Hoje eu vou sair para encontrar o amor Espera tanto tempo e ainda não louco O vento diz que é hoje meia multidão Que eu vou encontrar na dona do meu coração É sempre Sorrir e chorar e ter alguém que eu compartilhar Sempre Viver para alguém que me ama é dito de sempre Felicidade e amor Então me encontra Um beijo eu te encontrar Me encontra Um beijo eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Eu não conheço todas as flores Mas vou mandar todas que eu puder Vivemos tempos de loucos amores Só é feliz quem sabe Que quer me encontrar Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Deixa eu te encontrar Deixa eu te encontrar Fico pensando Fico pensando onde está você Eu não conheço Já pensou Já pensou pra mim Já pensou que louco te encontrar assim Eu vou na boa Eu vou na festa Sei que eu sei que vou te encontrar E quando eu te encontrar Nós vamos comemorar Me encontra Me encontra Me encontra Me encontra Ou deixa eu te encontrar Me encontra Deixa eu te encontrar, me encontrar Deixa eu te encontrar, me encontrar